E aí galera, mais um acidente aí ó, Rodovia Regis Bittencourt, próximo aqui é Miracatu São 10h29 da manhã, hoje dia 23 de março, o cara tombou ali, foi pro Bahama É, é o que eu digo né Eu sempre digo né, eu não, antes eu dava opinião sobre acidentes, mas agora eu não falo mais nada sobre acidentes Eu deixo que cada um comente da sua forma, interpreta de toda a sua forma E o acidente sempre é um mistério né, que só o motorista vai saber o que aconteceu Aconteceu uma centena de coisas, várias coisas, pode ser até um colega meu às vezes ali Às vezes um bom motorista, nunca se sabe, mas é uma diversidade Então, eu não opino mais sobre acidentes, que fique cada um por sua livre e espontânea vontade Analise, eu tenho minha opinião, eu sei o que aconteceu, praticamente eu tenho certeza do que aconteceu Mas não exponho, pra evitar comentários maldosos, como já teve em outros vídeos de acidente Dizendo que, quem era eu pra julgar e quem era eu pra saber o que aconteceu Mas eu sei, pela minha experiência eu sei Mas fica aí a análise, que Deus tenha iluminado a cabeça dessa pessoa Que se ele errou, que ele conserta esse erro, pra que não se repita novamente E que ele tenha mais cuidado, se foi erro dele, se foi erro da máquina Que ele procure observar melhor a manutenção E que procure, que o acidente, na verdade Já diz o nome, é acidente Você tem que sempre pensar o que eu poderia ter feito Pra ter evitado Essa é a grande questão Então, que seja feito isso